Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra do Senhor para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, para que nós estejamos com o nosso coração aberto e atento, acolhedor a esta Palavra que vai ser meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos mais uma vez aqui, presente, junto com você, neste programa Palavra de Deus Meditada. Quero com muita alegria te convidar hoje a abrir sua palavra em Sofonis, capítulo 3, do versículo 14 ao 18, que vai falar assim para nós. Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O Rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém, Não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. E Ele te renova, seu amor. Ele exulta de alegria teu respeito, como em um dia de festa. Suprimirei os que te feriram, tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra de hoje, nós temos que observar algo muito bom para a nossa fé. Algo importante para a nossa vida de fé. Ela é uma palavra de júbilo. Ela é uma palavra de esperança. Ela é uma palavra que vem trazer a salvação para nós. A promessa de Deus que se cumpre. Hoje nós celebramos a visitação de Nossa Senhora com a sua prima Isabel. E quando as duas se encontram, juntamente Jesus e João Batista no ventre de cada uma delas, o Espírito Santo ali está presente. E ali uma grande alegria, um grande júbilo acontece naquele momento. Por quê? Porque naquele momento a salvação estava chegando à humanidade. E ela se cumpre nessa palavra. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti. Qual sentença que nós tínhamos antes de Jesus? A morte eterna. Qual a sentença que nós tínhamos? Nós não tínhamos esperança de vida eterna. E Jesus vem trazer essa esperança para nós. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como salvador, esse sim terá a vida eterna. Por isso essa palavra de júbilo, de alegria, solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. E nós podemos falar assim, solta gritos de alegria, João, Maria. Aquele que aceita Jesus Cristo como salvador. Porque esse Jesus que veio para salvar a humanidade, quer salvar você, quer salvar a sua família, quer salvar a sua casa, quer salvar o mundo. Isso só depende de nós. Hoje, nessa palavra do Evangelho, nessa palavra da primeira leitura, é para que nós cristãos possamos adentrar no coração de Deus, pedir a misericórdia de Deus e falar, Senhor, eu aceito o Senhor como salvador da minha vida. Sabe, há dois anos atrás, dois anos e poucos atrás, nós vivemos uma grande pandemia. E nós perdemos a esperança. Muitos de nós, muitos entraram em depressão, muitas pessoas não sabiam o dia de amanhã, todos nós vivíamos com medo. Assim é aquele homem, aquela mulher, que não tem Jesus como salvador, vive com medo, medo do mundo, medo das coisas de Deus, medo das lutas, medo das dificuldades, medo do amanhã. Quantas pessoas têm medo do amanhã? Sabe, meus irmãos, hoje é a maior, a pior pandemia que nós temos na nossa vida, na humanidade, chama-se pecado. O pecado é aquele que nos afasta dessa salvação. O pecado é aquele que nos afasta dessa alegria eterna, da vida eterna. Essa é a pandemia de hoje, viver em pecado. O Senhor hoje, através dessa palavra de júbilo, de alegria, é para dizer para mim e para você, nós viemos para te salvar. Jesus Cristo veio para te salvar. Deus Pai, no seu amor, com a sua misericórdia, nos dá, nos entrega Jesus Cristo, para salvar. Para que eu e você sejamos homens, que não precisamos temer. Sejamos homens e mulheres, que não precisamos ter medo de ser de Deus. Não precisamos ter medo de fazer a vontade de Deus. Não precisamos ter medo de conhecer Jesus Cristo. Sabe? Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nós estamos com depressão. Muitas pessoas estão, digamos assim, na sua vida com dificuldades, que não conseguem enxergar o além, que não conseguem ver o melhor que a vida pode dar e oferecer. Por quê? Porque se fechou no pecado, se fechou nos vícios. Pessoas que muitas vezes não têm condições de sair daquela vida que está de pecado. E o Senhor hoje vem nos oferecer essa graça, esse Jesus. Salvação tem um nome. Mudança de vida tem um nome. Sabe, meus irmãos, quando Nossa Senhora vai até a sua prima Isabel, ela leva Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos ser também portadores dessa alegria para os outros. Eu e você precisamos também levar Jesus Cristo para os outros. E como fazer isso? Tendo a certeza que Jesus veio para nos salvar. Tendo a certeza que Jesus veio porque Ele nos ama. Ele quer que eu e você sejamos homens e mulheres de Deus aqui na Terra. E que o céu comece aqui. Sabe, muitas vezes nós achamos que o céu só vai começar quando a gente morrer. Não. O céu começa aqui. Jesus Cristo teve na Terra. O céu começou aqui através de Jesus. E Ele nos deu de presente o Espírito Santo. Nós vivemos isso. O dia 28 agora. Onde o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. E é esse Espírito Santo da verdade que nos convence do amor de Deus. É esse amor de Deus derramado através do Espírito Santo que nos faz homens e mulheres alegres, felizes, contentes mesmo na hora da dor e da dificuldade. Se eu e você hoje estamos no pecado precisamos buscar a salvação. Se eu e você hoje estamos vivendo um caminho que não agrada ao Senhor nós precisamos buscar e nos arrepender dos nossos pecados. para assim nós podemos adentrar ao coração de Deus através da sua misericórdia e reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Sabe? Muitas vezes nós nos tornamos escravos do pecado porque o pecado faz isso conosco. Nos escraviza. E nós não temos essa visão espiritual e nós não conseguimos enxergar Jesus. Jesus não faz parte da nossa vida porque nós deixamos o pecado adentrar. Sabe, meus irmãos hoje é um dia de festa um dia de alegria é onde o Senhor visita e quer visitar o meu e o seu coração. Jesus quer fazer a diferença na nossa vida. Basta que eu e você aceitamos esse convite de ser homens e mulheres dele. Muitas vezes nós olhamos para os santos da nossa igreja e a gente vê o que levava aquelas pessoas a sofrer tanto. Nós vivemos esses dias todo o ato dos apóstolos e nós vimos o quanto os discípulos sofriam. O que será que fazia com que eles sofriam com alegria? Porque eles tinham certeza do céu. Essa é a nossa missão. Esse é o amor que nós precisamos demonstrar para o Senhor. Senhor, eu estou aqui e eu tenho certeza que o Senhor está comigo e o céu existe. Eu quero convidar você nessa tarde, nesse dia abrir seu coração para o Espírito Santo e entender que a nossa vida pode sim ser de muita alegria e paz mesmo no sofrimento. Basta que a gente se entregue ao Espírito Santo e reconheça Jesus como salvador da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.